Nós estávamos falando sobre a questão da importância de agregar valor aos produtos de exportação, inclusive agregar valor ao próprio café. O Brasil é o maior produtor mundial de café, mas às vezes um pouco do café em pílulas ou o café solúvel, o café que é vendido nas cafeterias europeias e estadunidenses, vale mais que uma saca. Ou seja, então, falta agregação de valor ao café. E esse é um projeto, o senhor tocou num aspecto muito importante, embaixador. Agora, além da questão da economia, nós também temos, apesar de distantes geograficamente, Brasil e Nova Zelândia têm muitos aspectos em comum. E eu queria perguntar para o senhor o que nos aproxima, sobretudo, Brasil e Nova Zelândia. Eu acho que para nós é uma questão de um país no Brasil que compartilha os mesmos valores do que nós. E, de fato, apesar de ser uma relação mais recente para nós, começou neste sentido de interesses comuns no cenário internacional, particularmente na área de segurança internacional e meio ambiente. E foi nos anos 90, quando nós estávamos servindo juntos no Conselho de Segurança da ONU, que o seu, então, ministro de Relações Exteriores, Celso Amorim, ele reconheceu a capacidade da Nova Zelândia como um país bem menor de avançar os nossos interesses nacionais no cenário internacional. E foi a partir desta parceria no Conselho que ele decidiu abrir uma nova embaixada em Wellington. Nós seguimos um pouco para trás. Foi em 97 que vocês abriram em Wellington. Nós abrimos um escritório de comércio em São Paulo em 99 e depois a embaixada em Brasília em 2001. 2001, né? Então, o senhor é o segundo embaixador. Eu sou o quarto. O quarto embaixador agora. Tivemos duas embaixadoras, depois um embaixador e sou o quarto. Certo. E a Nova Zelândia é um país também que tem muito prestígio pelo cuidado às suas águas marítimas, mas a sua, enfim, a riqueza do mar na Nova Zelândia é muito apreciada e é muito guardada. Enfim, esse aspecto é muito importante. Então, a questão ambiental. O senhor podia, talvez, explicar para a gente esse tesouro ambiental? Por que a Nova Zelândia é tão famosa nessa área? Acho que é uma área onde nós compartilhamos uma riqueza de recursos naturais, como o Brasil também, mas nós reconhecemos a importância de cuidar destes recursos e eu diria que faz parte, de fato, da nossa cultura. Começando com a nossa cultura indígena, eles seguiam um jeito de sobreviver com um desenvolvimento sustentável e depois de ser colonizado pelos britânicos, a nossa cultura nacional desenvolveu de uma maneira mais sustentável e tem razões para isso. Eu acho, hoje em dia, particularmente uma questão de sobrevivência. Se você olhar a nossa economia, nós recebemos, nós dependemos muito das nossas exportações e, principalmente, são exportações de alimentos. Então, por uma questão de reputação, nós deveríamos manter um meio ambiente bem limpo e também, na outra direção, a direção, atraindo turistas, sobre o qual nós falamos antes, a questão da nossa reputação ambiental é importante também, porque, realmente, na Nova Zelândia são as paisagens espetaculares que os turistas gostariam de ver. Eu diria que pesca é uma área interessante, onde, desde antes, nós seguimos uma política de gerenciar um recurso tanto natural, tanto econômico. Os senhores exportam peixes também? Também. Muitos. E esses recursos têm um controle? Ou seja, existe também o problema da pesca de barcos estrangeiros, às vezes, que entram em águas territoriais e causam grandes danos. Como que a Nova Zelândia enfrenta essa questão? Nós somos um dos primeiros países em desenvolver uma política de cotas para cada espécie de pesca e, através desta política, nós evitamos as tragédias que nós já vemos em outras partes do mundo, particularmente aqui com o Oceano Atlântico e a pesca do bacalhão. Mas, ainda nós temos os nossos próprios problemas. Apesar de ser um país menor, nós temos a quinta maior zona exclusiva econômica do mundo e com recursos limitados militares. É difícil fiscalizar toda esta área, mas nós fazemos os nossos melhores com novas tecnologias em fiscalizar barcos ilegais pescando dentro da nossa zona. E, também, nós temos ainda responsabilidades especiais para várias ilhas do Oceano Pacífico, constitucionais até, e nós fiscalizamos também as zonas deles, para eles. Pois é, uma frase, o senhor disse o seguinte, que a Nova Zelândia, como um país exportador de alimentos, tem que primar, tem que dar um bom exemplo no cuidado da natureza. O Brasil também é o maior exportador mundial de soja, às vezes nos Estados Unidos, às vezes no Brasil, mas estamos aí entre os maiores exportadores mundiais, também do açúcar, sugo da laranja, do café. Então, o Brasil também tem uma responsabilidade ambiental muito grande. Eu acho que aí está um dos aspectos mais importantes da nossa parceria, essa parceria ambiental. E, já que falamos de pescas também, como é que está a questão da caça da baleia na região das águas da Nova Zelândia? Hoje em dia é proibida a caça de baleia. Nós somos, como o Brasil também, membros da Comissão Internacional de Baleias, e nós cooperamos com o Brasil nesse sentido. E também nós compartilhamos os interesses na Antártica, Antártica, onde as baleias são um fato importante do meu ambiente. Mas nós somos entre os países líderes neste assunto sobre caça de baleias. Contra a caça da baleia. Contra a caça de baleias. Pois é, e muitas espécies estão desaparecendo. As baleias estão cada vez mais raras. E tem tantas outras alternativas. E eu acho que, nesse sentido aí, também a Nova Zelândia tem um papel protagônico. E já aconteceram muitas coisas por lá. Quer dizer, também organizações ambientais, ONGs, são muito ativas na Nova Zelândia em defesa do meio ambiente. E como é a relação também, porque a Nova Zelândia tem as populações originárias, as populações autóctones. Como é o trato, a política do governo da Nova Zelândia em relação a essas populações? Às vezes, acho um pouco diferente explicar para os brasileiros a nossa realidade de um povo indígena, lá que tem uma força grande na nossa sociedade. atualmente, eu acho, aqui no Brasil, a realidade com uma população bem menor de índios, que também do que eu vejo, ficam mais nas margens da sua sociedade, é muito diferente. Qual o percentual da população originária? Sempre difícil saber exatamente. Tem muitas pessoas com antecedência maori, como eu também. Eu diria que a maioria dos neozelandeses tem entre os antecessores, um, dois, maoris. Foi assim o grão de interligação, mistinização entre os dois povos, quando os britânicos chegaram, mas oficialmente nós falamos que é em volta de 18% da população. Então, bem diferente, com representação política, empresas grandes das tribos, e representação em todas as classes sociais, apesar de ter uma representação ainda, infelizmente, mais alta nas classes baixas. É um problema que não é só da Nova Zelândia, do Brasil, mas de muitos outros países. E no nosso último bloco, nós vamos falar depois dos aspectos históricos, um pouquinho da história da Nova Zelândia.